Vocês, de repente, dois irmãos a entrarem num panorama completamente se calhar diferente do que vocês estariam habituados. Qual é que é a vossa experiência ou como é que tem sido esta experiência a acompanhar o Diogo? Então, a experiência tem sido brutal, é uma coisa que nós queríamos fazer já há algum tempo. Não esperávamos é que fosse tão cedo. Nós, quando começámos a iniciar a nossa carreira como DU, não esperávamos que viesse tão cedo uma proposta ou um projeto assim. Vem cedo, ainda bem, e está a ser um sonho e acho que estamos a conseguir dar o trabalho. Tanto a aceitação das pessoas e do reconhecimento do nosso trabalho, o staff, o próprio Diogo, está a ser uma experiência única mesmo. Têm sido vocês a fazer a parte de coreografia, programar todos os passos em palco, etc? Exato, a gente é que fazemos as coreografias, experimentamos sempre em palco, mostramos também ao Diogo e depois também dá algumas opiniões acerca do que gosta ou do que é melhor também para o espetáculo em si. Então, é assim. Essas coreografias variam de palco para palco em termos de dimensão, não? Isso é complicado? Sim, depende. Depende, depende. Se o palco for um bocadinho maior ou mudamos algumas coisas ou até convidamos mais bailarinos até da nossa escola para que o espetáculo também fique melhor e que o público também se divirta mais. Se for, mas normalmente é sempre igual, sempre igual. Não mudamos muita coisa. Agora, para vos dar a oportunidade de se vingarem, queria saber o que é que vocês acham dos dotes de bailarino do Diogo já agora. Então, eu acho difícil de ver. Eu acho que a melhor coisa que ele fez foi de ter-nos contratado. Pois foi. E a melhor coisa que ele fez foi mesmo ligar-se à música, não é? A dança, a dança se calhar fica para nós, não é? Ele tenta e esforça-se e está... Já teve pior, já teve pior. Acredito em que já teve pior. Mas como tem bons professores, as coisas vão lá. Vai-se fazendo, vai-se fazendo. Vocês estão a integrar, ou pensam a integrar cada vez mais coreografia também da parte dele? Como já há algumas... Sim, queremos posterior, se isto aqui continuar, e eu espero que continue muitos anos, espero que ele faça uma carreira enorme, e nós também. Caso isto vá para a frente, sim, queremos aumentar aqui a parada, aumentar algumas coisas também, dificuldade, e fazer algumas coisas engraçadas com ele também. Sim, e com ele. Ou ele pôr, pôr ele um bocadinho a mexer-se, um bocadinho mais, não é? Faz as coisas, já, já, já salta. Para isso e para acabar, em termos de dificuldades que vocês têm sentido ao longo deste tempo de carreira, se calhar pelo respeito ou falta que às vezes há pela profissão, como é que vocês têm... Então, assim, para já, desde a altura que nós começámos a dançar, fico contente que vejo que mais artistas, agora, hoje em dia, apostam em contratar bailarinos, mesmo para videoclipes, e bailarinos com muita experiência, o que é bom. Às vezes não podemos esquecer que alguns bailarinos têm na ficha a dizer, sou, sei dançar, mas não sou bailarino a sério. Por isso é bom estarem a procurar pessoas com muita experiência, com muito calo, já com muita rodagem nisto, e pronto, é bom artistas como a Diogo, como outros também, apostarem nos bailarinos, porque nós também precisamos de, precisamos de trabalhar. E a dança não é fácil, não é fácil, também treinamos muito, apostamos muito em formação fora, porque cá não há muita, e aqui há também é boa, mas há mais fora, não é? Por isso é bom termos projetos, é bom termos trabalho, é bom também não só buscar bailarinos no centro ou no norte, também há bailarinos no sul, então isso é bom, isso é bom. Sim, e também em questão do respeito que há, que há através das pessoas que contratam, os bailarinos, tem que haver um bocadinho mais respeito, mais condições, os bailarinos também são artistas, também é arte, então, e também são os profissionais, exatamente, estamos ali a dar ao corpo, ao litro, tudo mais, por isso acho que a única coisa que eu peço é mesmo isso, é mais respeito aos bailarinos, e que somos todos artistas no final de tudo. Mas está muito melhor, está muito melhor, Portugal está de parabéns. Exato, exato.